A gente perde muito na qualidade, na experiência dentro de campo, com a ausência do Juninho. Mas o Basta, o Felipe jogando no meio, são jogadores de características diferentes, mas que vai me dar essa sustentação. O Felipe Basta, apesar de volante, é um jogador que te dá bastante opção, procura ajudar bastante. E o Felipe jogando no meio, sem dúvida, me ajuda muito mais.